Inclusive teve uma outra ocorrência lá no Oeste Paulista, Vitor, nesse caso parece que a mulher até falou que estava dormindo ali, tentou se desvencilhar da polícia, não deu certo e acabou com prisão também. Sim, Fabiana, as ocorrências de tráfico de drogas não param por aí. Além dessa ocorrência que a gente acabou de falar lá na cidade de Marília, uma mulher foi presa por tráfico também na região oeste do estado. Ela era passageira de um ônibus e na bagagem dela a polícia militar rodoviária encontrou mais de 60 tabletes de skunk. Essa ocorrência foi na cidade de Presidente Epitácio, na região oeste do estado. Segundo informações então da polícia militar rodoviária, as equipes estavam realizando a operação impacto quando abordaram um ônibus interestadual na base de policiamento rodoviário da cidade. Durante a abordagem, os agentes ali da polícia notaram que uma das passageiras tentou se cobrir, ela fingiu que estaria dormindo, ou seja, ela apresentou um comportamento estranho assim que a polícia entrou no ônibus. E a polícia notaram ali todo esse nervosismo e decidiram vistoriar a bagagem dela. Durante breve entrevista, como eu disse, ela apresentou nervosismo e a polícia ali na bagagem da passageira encontrou 64 tabletes de skunk. A mulher disse que recebeu a mala de um desconhecido na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e a entregaria esse entorpecente em Presidente Prudente. Ou seja, ela estava perto do destino, porque essa ocorrência, a abordagem desse ônibus foi na cidade de Presidente Epitácio, que fica ali pertinho de Presidente Prudente. Mas, graças ao trabalho da polícia, essa droga não foi entregue, então, lá na cidade de Presidente Prudente. Além disso, a mulher disse que receberia a quantia de R$ 1.600 para fazer o transporte do entorpecente. Ela foi presa em flagrante, encaminhada ao plantão de polícia judiciária e também agora vai responder na justiça pelo crime de tráfico de drogas. São ocorrências, né, Fabiano, ocorrências envolvendo o tráfico, uma na cidade de Marília e agora essa segunda ocorrência em um ônibus interestadual que saiu da cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, com destino aqui ao estado de São Paulo e uma das passageiras estava transportando 64 tabletes de skunk. Mas, graças ao trabalho da polícia militar rodoviária, que é um trabalho bastante importante, né, essa mulher foi presa e essa droga também foi apreendida. Fabiano. Perfeito. Valeu, Vitor. Obrigado pelas informações e o bom trabalho para você. Está aí a polícia atuando no interior de São Paulo, combatendo o tráfico de drogas todos os dias, incansavelmente. Agora, 4 horas...